A UPF organizou um encontro para homenagear a professora Neuza Rocha, atual vice-reitora de graduação da universidade, que há mais de quatro décadas se dedica à educação. O encontro começou bem animado e como todo boteco não poderia faltar o tradicional samba de raiz. O restante da animação ficou por conta dos colegas de profissão e, claro, da homenageada da noite, professora Neuza Maria Henrique Rocha. Quando eu me preparava para dizer algumas palavras para as pessoas, eu não conseguia fazer uma avaliação com mais tranquilidade, com mais serenidade. É porque o tempo todo era a emoção que vinha, né? E na emoção que vem é agradecimento, é alegria, é o reconhecimento, é uma saudade boa, é o desejo de não dar um tchau, é o desejo de eu estar sempre junto com os colegas, independentemente do trabalho, independentemente da presença. O boteco com a Neuza reuniu professores, alunos e funcionários da UPF, além de amigos e familiares, que puderam acompanhar uma breve retrospectiva da vida pessoal e profissional da professora. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, direção, funcionários, professores, conselhos de unidade, resolvemos prestar a ela essa homenagem que consideramos simples, singela, profunda, porque com a Neuza aprendemos a comemorar a vida, a educação, a seriedade, comprometimento e a qualidade. As homenagens são pelos 31 anos de trabalho e dedicação voltados à educação na universidade, já que em breve a professora se aposenta. As surpresas foram muitas durante a noite. Então, realmente, está na hora de eu dar uma descansada, de eu cuidar um pouco mais de mim, cuidar um pouco mais dos meus, me dar o direito de fazer as coisas com mais calma, com mais tranquilidade. É o que eu penso para o meu futuro, é ter oportunidade de fazer coisas, continuar fazendo muita coisa, porque eu acho que eu tenho esse ânimo, tenho esse entusiasmo para fazer, e por isso que eu acho que é a hora de parar desse ritmo que é tão intenso do trabalho. Neuza realizou seus estudos na pré-escola à universidade, em Passo Fundo, e aos 19 anos já era professora da rede municipal. Aos 20, já era diretora da mesma escola, diga-se de passagem, uma das mais jovens diretoras da cidade de Passo Fundo.